Música Hoje vamos continuar medindo aqui o volume da câmera do cabeçote para a gente conseguir chegar na medida de compressão final do motor A gente começou no outro vídeo Chegou aqui o cabeçote Vamos abrir aqui Vamos dar uma olhada Beleza hein Performa Deport Especialmente para Poniak Ficou lindo O usinagem aqui do ângulo de assentamento em quatro ângulos Deixa eu dar um passezinho aqui também Deu uma lixadinha Ficou bonito Ele usou as válvulas que eu comprei Válvula ferro Mas ele Ele precisou trocar o pratinho E E esses cupboards aqui Ele usou Não gosta de usar O Joe não gosta de usar esses selos aqui E fez uma upgrade para mim No selo da válvula Tá A primeira coisa que a gente vai fazer É Vamos medir o volume aqui Onde vai a vela Como Eu comprei a vela Igual A vela Que vai no cabeçote Original Essa vela é mais curta Eu preciso da vela mais longa Então ela fica Fica sobrando aqui Fica para dentro Aqui do buraco Então eu vou medir O volume desse buraquinho Aqui E daí a gente subtrai isso Do volume total Para ter uma medida Mais perto Do Do original Eu não vou fazer com graxa não Vou colocar um pouquinho De Vaselina Industrial A gente consegue Com o resultado Melhor com Com a vaselina Do que com a graxa A gente já fez uma meleca Muito grande Espero que essa vaselina Não tenha nenhuma reação Adversa Que columina Esse é o É o barulho do meu relógio Quando bate nove horas Aqui Tem um Mustangão Acelerando Então Vou colocar um pouquinho De Fluido de direção hidráulica Esse veio Junto com a compra Do automóvel A gente coloca ele de volta Aqui na embalagem E de brinde Com Com o Transan Primeira coisa Que a gente vai fazer Eu passei um pouco De WD40 Dentro da seringa Porque a seringa Vagabunda Aqui Estava ruim De fazer com precisão Da outra vez Vamos ver Quanto que a gente consegue Colocar aqui Nessa camarinha Que sobrou Aqui da vela Só um pouquinho mais 2ml 2ml Considerando O ângulo Aqui Já está chegando perto Vamos colocar A plaquinha Está aqui Para facilitar Eu já Limpei A nossa plaquinha Do You VeITT E E Obrigado. Quinta. Oitenta. Começando a encher tudo. Mexer a bolha aqui. Aperto do furo Aperto do furo Não consegue Aí Foi mais 8, 9 ml Aqui Quase cobrindo Ops Saiu um pouquinho Vamos acertar A bolha aqui Então a gente Considerando que vazou um pouquinho Sobrou um pouquinho de bolha aqui A gente colocou 90 ml total Menos 2 ml Do espaço aqui Da vela Que está errada a vela Então 88 O fabricante fala Aqui em 87 Tá Eu acho que o número real Aqui está em 88 Vamos usar esse número aqui Como padrão Legal Bom Outro passo importante Para a gente medir a compressão A gente pegar aqui A junta do cabeçote E medir a espessura dela Eu tenho a minha caixa com todas as juntas Aqui é a junta do cabeçote Eu medir a espessura dela Acho que eu medir ela comprimida 0.052 0.050 0.050 Inches Em milímetros 1.050 1.050 Então Voltando aqui para a nossa calculadora Da compressão Eu coloquei ali um diâmetro De 4.155 Inches 4.25 De stroke Que é a altura Que o O O pistão sobe e desce E a gente Calculou O volume do cilindro 88 CC 88 milímetros Que é a mesma coisa que 88 Kubic centimeter E o volume efetivo Do Do pistão Com o deck Como a gente calculou o volume Com a seringa Então Vamos usar Esse volume total Que considera já A altura Do Do deck Que são Os 15 CC Ali Que a gente calculou Do Do volume Do pistão No No ponto máximo Dele Mais 88 Do volume Do Cabeçote Eu estou considerando Aqui 0.04 Inches Da Da junta Comprimida A gente mediu Ali 0.05 O fabricante Fala em 0.04 Nela comprimida Então usando todos Esses valores A gente tem Uma compressão De 943 Para 1 Tá Que é um valor Bem interessante Para o que eu estou imaginando Aqui Usar gasolina comum Né Gasolina de posto Com 87 Oktana Que é a mais barata Aqui nos Estados Unidos Permitindo Ainda Montar o motor Com sobre alimentação No futuro Né E aí eu posso Derrubar ainda mais Essa compressão Usando Uma Junta mais grossa Talvez Outra coisa Interessante Ali Né A gente tem O volume Total Do motor Né O total Displacement Que é 461 Polegadas Cúbicas Ou em litros Aí 7.5 Litros O motor Ficou Realmente O que O que eu Esperava O que eu Obrigado.